E o registro de animais da raça zebuína girolando com aptidão para pecuária de leite aumentou 4,1% em 2023, descolando-se pela primeira vez em 25 anos da desvalorização do leite no Brasil. No mesmo período, o preço pago ao produtor pelo leite cru teve queda de 10,2%. O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Girolando, Domício Arruda, diz o seguinte, abre aspas, o que a gente está entendendo é que há um movimento do produtor começar a enxergar o registro não mais como um custo, mas sim como um investimento, fecha aspas. Nas categorias registro de nascimento e registro definitivo, equivalentes à certidão de nascimento e RG, numa analogia com os seres humanos, houve um recorde de registros 42.640 e 37.586, respectivamente, um crescimento de 6,9% e 4,4% em relação a 2022. O dirigente diz que o movimento está se repetindo este ano, descolando o mercado de genética bovina leiteira do de produtos lácteos, assim como já ocorre na pecuária de corte, onde o valor da rouba bovina não interfere na precificação dos animais melhorados. O valor do registro gira em torno de R$ 70,00 por animal, que é um investimento pequeno se comparado ao valor da cabeça do animal, na ordem de centenas de milhares de reais, é o que a gente tem em média aqui no Brasil. Ele estima que só em leilões o setor tenha movimentado mais de R$ 120 milhões só no ano passado.